Eu sou o Fábio Costa, sou coreógrafo da Comissão de Frente da Unil de Bangu e esse ano vai contar a história de Xangô a Ganju. Então a gente tem todo esse mistério aí sobre Xangô, sobre o fogo e a comissão traz na sua síntese um pouco dessa história de Xangô, de como ele descobre o fogo. Então esperem um grande espetáculo da Unil de Bangu. Te vejo aqui, agradece. Que dia vocês destilam? A gente desfila no sábado. Somos a terceira escola a desfilar. Bom carnaval. Obrigado.